E aí galera, aqui é o FB e continuando com Super Mario Bros 3 parte 7, vamos lá? Ah, quer saber? Eu vou pular uma fase, já pulei uma fase aqui, pegar o item aqui, Beleza, flor de fogo, hein? Vocês viram quantos itens eu consigo acumular, né? Bastante coisa. Bom, não vai ter escapatório, vou ter que passar a fase 2, vou usar aqui, deixa eu ver, vou usar uma flor de fogo, vamos lá. Nossa, parece um deserto isso aqui, vamos lá, falou trouxa, tem que matar essas plantinhas chatas, ai cuidado, ai, vou cair aqui não, toma, ih, não acertei. Aparecei, aparecei, ai, beleza, vamos lá, nossa, tô sniper hoje, hein, acertando de longe, será que dá, ah, dá, oh, oh, ah, oh, deixa eu subir, nossa, que merda é essa? Que droga, tô preso, gente, tô preso, olha lá. Pera aí, deixa eu ver no outro cano. Opa, tem um item, opa, peninha. Eu posso sair voando depois. Agora eu vou ter que ir lá do outro lado, de novo, ó, aqui na água, ó, vou ter que subir por aqui. Pronto, voltei pra cá. E agora, vou tentar voar. Vamos, vamos, garoto, vamos. Agora eu consigo passar ali, ó. Nossa, uma vida, pega, ai, 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 a vida está fugindo de mim, ai, consegui. Ai, cuidado. Nossa, que traiçoeira, são duas, três agora. Ai, quase. Droga, vai, vai, não para, moleque, não para. Quando será que eu devo entrar? Ai, 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 nossa, na, nossa, essa foi bem perto, hein. Beleza, consegui, vamos lá. Estrela. Bom, já estou numa outra parte, olha lá, fase 3, 4 e 5. Vou usar algum item, né, não sou bobo. Ah, eu tenho bastante flor de fogo, vou começar a usá-las. Beleza. Nossa, estrela, vamos, garoto, vamos. Mata torto, mata torto. Arrepia, vai, 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 dá os mortal louco. Opa, droga, vamos, 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 vamos. Para, opa, outra. Vamos, garoto. Vamos, cara, vamos, vamos, aproveita. Nossa, nossa, muito louco. Ai, ai, você não, você não, vai embora. Ai, droga, acertou. Ai, ai, cuidado, ai, ai. Sacanagem, tinha um bicho ali. Vamos, 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 vamos. Nossa, passei pelas tartarugas. Ai, falou trouxa. Nossa, essa foi muito frenética, gente. Comecei correndo, terminei correndo. Vamos lá, vamos tentar a sorte aqui de novo. Vai, 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 vai. Ah, já não vai dar certo, já. Errei completamente. Bom, tem a fase 4 e 5. Agora eu estou confuso. Eu vou na 5, vamos lá. Tem três cantos aqui. Opa, já entrei no primeiro. Ai, quase. Nossa, essa é um pouco diferente, hein. Vou entrar aqui. Ah, não, bombas. Sai, sai, sai. Tô, nossa. Nem sabia que dava pra fazer isso. Beleza, vou usar o... Vem, vem, vem. Trouxa, nossa, matei dois ainda. Vamos lá. Bom, acho que é por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, sacanagem. Beleza, caiu ali do outro lado. Só subir aqui, ó. Bom, peguei a vida. Dá pra passar por aqui. Opa, tô curioso ali. Deixa eu ver. Não, tem mais um cano aqui. Ah, eu acabei voltando. Beleza. Beleza, peguei um cogumelo. Ah, me deixa eu voltar, cara. Vou ter que voltar por aqui. Vamos lá. Abaixa. Nossa, essa foi da hora, hein. Deixa eu ver por aqui. Vou achar outro item aqui. Beleza, peguei peninha. Ah, sacanagem, cara. É por lá mesmo. Esses lugarzinhos meio troll, né? Você acha que vai sair isso aqui, não? Bom, é nesse aqui mesmo que eu tenho que ir. Beleza. Here we go! Vamos lá. Vai, 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 vai. Ah, tá. Tem que destruir. Aí já entendi. Vamos lá. Agora vai. Vai, vai. Abaixa. Ah, droga. Mamma mia. Não vou desistir. Agora vai. Vamos, abaixa. Aê, consegui. Nossa. Ainda acertei a tartaruga. Pera aí. Deixa eu levar ela comigo. Vai que eu vou precisar, né? Nossa, ela tava saindo do casco. Por isso que eu soltei. Ih, aqui. Ah. Ah, não. Ah, de novo, cara. Olha lá. Agora eu vou ter que voltar tudo. Vamos lá. Ah, tem uma trouxona aqui, ó. Ah, vou usar esses blocos aqui. Vou levar um deles. Vai que eu vou precisar, né? Nossa, eu vou precisar mesmo ali, ó. Vou ter que pegar uma tartaruga, eu acho. Vem cá. Oh, de novo, cara. Ah, não. Isso já é sacanagem. Ai, droga. Ah, não, pessoal. É só eu voltar por aqui. Agora que eu lembrei. Ah, pronto. Acabei agora. Nossa, é uma fase chatinha, hein? Parece um labirinto. Vamos lá, vou ver nesse... Pegar um item aqui do Toad. Peguei a roupinha dos irmãos martelo. Da hora. Bom, agora eu sei que essa fase é aquática, então eu vou usar a roupinha de sapo pra mostrar pra vocês. Olha que engraçado, cara, que o Mário fica, olha. Uou. Nossa, é uma roupinha muito da hora. E o que dá pra fazer nela, lá, ó. Eu posso nadar livremente. O Mário fica muito engraçado com essa roupa de sapo, lá, ó. Ela é muito útil nas fases de água. É claro, né? Olha lá, ó. Ai, droga, o peixe assassino ali de novo. Vai, vai, vai. Nossa, quase. Aí eu posso nadar livremente pra esquerda, direita, pros lados, olha lá. Não, não, não. Sai de mim, sai de mim. E por que que eu escolhi a roupa? Olha aqui que complicado, ó. Ó, olha essa parte, ó. É só pra ferrar, gente, olha lá, ó. Toma minha. Ai, 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 ainda tem um peixe assassino. Não, não, vai me pegar não, trouxa, ó. Colou. Cuidado com a lula. Esses lulas aqui, ó, se dividem, olha lá. Não, não, não. Ninguém vai me pegar não. Viu como seria muito complicado se eu usasse o Mário normal aqui? É por isso que eu optei mostrar a roupa de sapinho nessa parte. Vamos lá. Cuidado com a planta. Vai, 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 vai. Dá tempo. Aê. Ai. Nossa, quase, hein. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco, eu acho. Ai, ai, ai. Nossa. Tem que ficar mais ligeiro nessa parte. Aê, vamos. Ele vai pulando, olha lá. Que engraçado. Uou. Uou. Bom, vamos entrar nesse cano aqui. Bom, agora eu estou aqui, na parte do castelo. E tem aquela planta gigante. Nossa, que castelo, hein. Vai lá, Mário Sapo. Vai, vai. Vai, perereca. Vai, vai, vai. Ele pula mais alto, né, como vocês perceberam. Vamos, caramba. Quanto bloco. Nem sei onde é que eu tenho que ir. Ah, tá. Tem uma porta aqui. Vamos lá. Quebrar uns bloquinhos aqui. Beleza. Ih, que parte estranha, hein. Ué, não vai aparecer nada? Estranho isso aqui. Ih, tem lava aqui. Complicou, hein. Ah, droga. Bom, pessoal. Eu fiz um corte rápido que nesse castelo eu travei. Ele tem um segredo que eu só descobri depois. Então, vamos lá. Agora, finalmente, eu vou passar esse castelo e mostrar pra vocês. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que achar um pé escondido no meio de tantos blocos. Acho que ele tá mais ou menos aqui, ó. Aê, achei. Depois disso, ó. Olha o que vai acontecer. Ai. Cuidado. Pera aí. Olha o que vai acontecer. Ai, droga. Pega as moedas, garoto. Pega as moedas. Se eu tivesse com peninha, nossa. Ia me dar uma ajuda. E aí, ó. Tem uma porta escondida aqui. Vamos lá. Eu volto pra aquela parte, né. De novo. Só que tem algo ali em cima. Depois vocês vão perceber. Bom, voltei aqui de novo. Vou apertar o P. Aperta aí. Ah, tá. Aqui, ó. Tem essa porta escondida agora. Bom, entrei. Agora eu entrei na porta certa. E tem dois canos. Vou entrar nesse aqui primeiro. Não tem a peninha? Também tem a roupa do Tanuki. O nome dessa roupa é a roupa do Tanuki. Eu posso voar e me transformar numa estátua. Olha que da hora. Agora eu sou um coaxininho incompleto, digamos assim. Tô aqui naquela parte que eu morri. Agora eu volto. E lembra essa parte meio morta? Eu tenho que voar mais ou menos pra cá, ó. Vai ter um cano aqui, ó. Acho que é mais ou menos aqui. Ali, ó. Achei ele. Mas a gente tem que voar ali. Chegar ali. Vai, vai, vai. Ah, quase. Agora vai. Vamos lá, Mário. Vamos lá, Mário Guaxini. Aí. E, finalmente, cheguei no chefe. Nossa, eu travei muito nesse castelo. Eee, matei. E virei estátua ainda de quebra. Eu não sei o que tem a ver com a China se transformar em estátua, né, japoneses. Vamos lá. Tentar a sorte aqui. Opa. Ah, já deu errado, já. Errou. Bom, vamos na fase 6 agora. Nossa, essa parte aqui é chata. Vamos, vamos, vamos. Ae, cuidado com os tartarugas. Ae, ae. Peraí, 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 peraí. Ae, matei as duas. Agora tem como, ó. Vamos, garoto. Vai, vai, vai. Está quase. Ae, consegui. Eu já corto tudo isso aqui, ó. Beleza. Agora eu tenho que ir subindo. Nesses negócios estranhos aqui. Opa, cuidado, olha os espinhos. Agora para a esquerda. Tem que esperar voltar. Ah, tá, entendi. Agora eu entendi. Peraí. Ó, tem que apertar aqui. Descer, abaixa. E passar nesse cano aqui. Vai, vai. Nossa, quase que não deu, hein. Vamos lá. Aqui é um pouco mais complicado. Ah, não. Não vou pegar a perninha, senão eu perco a roupa. Essa roupinha também é muito maneira. Vamos lá. Então vocês perceberam que tem uma roupa dos irmãos Martelo, uma roupa de sal. Essa roupa de coaxinim, que é a Taruki. Que pena que em alguns mares já eles retiraram esses power-ups. Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui. Ai, cuidado. Abaixa. Pegar esses blocos aqui. Agora sim. Ai, quase. Vamos lá. Paciência. Agora vai. Abaixa. Agora vai. Aê, consegui. Agora tem que ir naquele ali. Vamos lá. Nossa, tem outra planta. Que chata. Vai, vai, vai. Aparece aí. Trouxa. Aqui é mais perigoso. Olha só. Aê, consegui. Aê, consegui. Aê, consegui. Aê, consegui. Falou, trouxas. Aê. Aê, consegui. Dá pra voar por aqui. Acho que dá. Vamos lá. Vamos tentar. Here we go. Ai, ai. Droga. Não deu. Nossa, quanta planta. Aê. Sai pra lá. Rabada. Rabada. Opa. Tem uma vida aqui. Beleza. Vamos lá. É, quase. Agora dá. Vamos, vamos, vamos. Aê, foi. Ah, tinha um canalinho, mas eu não vou ligar, não. Será? Ai, ai, ai. Cuidado. Nossa, já desci numa parte perigosa. Rabada. Vai. Aê, consegui. Ai, ai. Cuidado com as plantinhas. Nossa. Outra já sai cuspindo fogo. Aê. Terminamos mais uma fase. Opa. Vamos pegar o item aqui do Toad. Beleza. Consegui a roupinha de Tanuki. Agora, agora se eu perder, eu já tenho outra. Tentar a sorte aqui de novo. Tentar a sorte aqui de novo. Tentar a sorte aqui de novo. Ah, dá pra voar. Rabada. Aê. Agora eu consigo voar. Vai, vai, vai. Aê. Pá, vou aproveitar aqui também. Tá, um segundo voo. Aê. Só vamos, cara. Só vamos. Rabada. Toma, trouxa. E aí, cheguei no final? E aí? Tem nada por aqui? Ah, que droga. Meu esquema falhou, gente. Vamos ter que voltar. Vamos lá. Eu sempre saio voando e aí eu consigo chegar no final da fase. Aqui já é diferente. Como eu suspeitava, aqui é um labirinto. Vou ter que achar o caminho certo. Vou ter que achar o caminho certo, ó. Aqui já é o caminho errado. Vamos ver por aqui. Já vou pegando os blocos, chutando a ignorância. Ah, droga. Perdi minha roupinha. Fazer o quê, né? E... Eu vou por cima primeiro. Peraí. Pega os blocos, né? Vamos jogando. Eu não sei o que tem ali. Pegar as moedas. Será que eu tô indo pelo caminho certo? Eu acho que sim. Vamos lá. Nossa, é muito bloco. Opa, tem um item ali. Beleza. Flor de fogo. Eu acho que eu tô indo pelo caminho certo sem saber, hein? Melhor pra mim. Vamos lá. Será que é ali? Eu acho que eu cheguei, hein? Vamos lá. Entra aí, garoto. Aê, vou terminar a fase. Finalmente. Beleza. Agora só falta o castelo e o castelo final. Ai, ai. Quase. Eu já ia no desespero e ia me ferrar. Mamma mia. Vou faltar as minhas. Peraí. Agora sim. Vai. Vai. Nossa, que castelo difícil, hein? Tem planta pra todo lado. Tem pouco lugar pra pular. Vai, vai agora. Calma, tem que esperar o tempo certo. Vai agora. Uau. Ai, droga. O fantasma tá na minha... Ah, merda. Ei. Cuidado. Não vai dar. Como isso? Não, não. Fica quieto aí, trouxa. Ai, cuidado com as plantas. Vamos lá, vamos lá. Ih, aqui, ah. Nossa, eu passei de boa. Opa, aqui tem item. Beleza. Abaixa. Nossa, de raspão, hein? Vamos. Peraí, peraí, peraí. Ai, 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 ai. Deu certo. Pula, trouxa. Ai. Ih. Vou ter que esperar o fantasminha. Cuidado com o fantasma, safado. Não. Fica aí. Fica aí. Seu irmão também. Fica aí. Fica aí, safado. É, vamos descer aqui. Beleza. Ai. Mamma mia. Eu achei que era da chefe, só que não. Sai pra lá. Vai, 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 vai. Ai, droga. Vai, aproveita. Beleza, o chefe tá aqui. Vem. Vem pro fight. Vem pro fight, trouxa. Toma. Capa a bola. Ai, matei. E destruímos mais um castelo. Opa, peraí. Eu vou usar a caixinha de música. A planta dormiu. E agora é só ir pro castelo. Vou usar algum item aqui, né? A flor de fogo. E vamos nessa. Vamos terminar mais um mundo. Oh, terrível. O rei foi transformado no Yoshi? Eu nem sabia que tinha um Yoshi nesse jogo. O rei foi transformado num Yoshi. Beleza. Vamo lá. Vamo lá. Falta pouco. Ih, essa parte é complicada. Ai, ai, ai. Cuidado, ai, droga. Fogo da bunda. Droga. Uau. Opa, tem um item aqui. Pega, vai, vai, vai. Seja rápido, garoto. Ih, mais uma parte complicada. Peraí. Mamma mia. Dá, dá sim. Aê. É que eu não gosto de ficar passando nesses negócios que fica descendo. Aê, tô conseguindo. Tô conseguindo. Toma. Nossa, matei o castor, hein. Eu chamo de castor, mas na real eu não sei o que é esses bichos. Aê. Mamma mia. Ah, peraí. Vou usar a tela ao meu favor. Ah. Chupa, jogo. Matei outro castor aqui. Beleza. Uau. Ih, aqui vai ser complicado. Ah, é. Falou, trouxa. Ó, bundada mortal, hein. Não, não. Fica quieta aí. Fica quieta aí. Ih, aqui complicou. Aê, aê. Nossa. Vai no desespero mesmo. Aê, aê. Aê, foi. Vai, vai, aê. Cuidado, cuidado, cuidado. Aê. Beleza. Tô conseguindo, galera. Tô conseguindo. Nossa, que parco grande, hein. E era pra eu ter chegado no chefe. Aê, aê. Aê, aê. Acho que é aqui. É aqui mesmo. Vão. Vão pro forte. Vamo lá. Beleza. Nossa, olha lá, olha lá. É cabeludo esse cara. É, ô. Sai de mim, sai de mim. Droga. Vai pra bola. Aê, passa esse certo pra cá, trouxa. E eu tenho o cetro mágico. Por que que o Mario não pega esse cetro pra ele e... Sei lá. Resolve as coisas. Tem que dar pro rei? Folgado? Nossa, da hora. O rei parece um viking. Olha lá, ó. Ganhou meu respeito, cara. Esse rei eu gostei. O quê? Droga, a princesa foi raptada. Mas vamos resolver isso no próximo episódio. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando os vídeos. E ativando o sininho, beleza? Obrigado a todos que assistiram. E nos vemos na próxima. Falou!